Agora vamos fazer uma modelagem maravilhosa. Que modelagem que é essa? Esse vestidinho lindo, basiquético, de cintura Império. Ele é pra todo tipo de corpo. Agora você que tá procurando um vestidinho pra grávida também, ele é óbvio pra grávida, porque a cintura é mais lá em cima, dá pra fazer ele mais larguinho e você arrasar. Então aqui, gente, tem pra todo tipo, tem pra todo gosto. Se precisar de mais indicativos de vestido, a gente tem playlist aqui no canal de vestido, que tem, ó, muita coisa e você vai amar. Não só desse simples, mas tem de todos os tipos, desde pra iniciante até pra avançado. Só que toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa no canal, a gente precisa fazer o quê? Tirar a medida. Então vem tirar a medida comigo pra gente fazer tudo direitinho. Ó, Fabiano, hoje foi rápido, hein? Hoje o Fabiano me deixou na mão. Então tirar a medida aí, tá rindo? Porque eu vou despercebida dessa vez, hein? Vou precisar tirar as medidas do meu corpo pra fazer o tubinho, e a partir do tubinho a gente vai fazer esse tipo de vestido. Então vem aqui comigo. Eu vou tirar aqui, ó, a medida das minhas costas, um assim ou outro. Dá aquela respirada, tira a minha medida maravilhosa. Aí o que acontece? Eu vou tirar as medidas de circunferência. Eu venho tirar o meu busto, tá? A minha cintura, bem aqui em cima, e o meu quadril. Lembrando que se o quadril for menor que a parte de cima da cintura, eu tenho que fazer assim pra criar um quadril maior e entrar dentro dessa modelagem. Depois, a gente vai fazer o quê? Olha, eu vou te dar uma dica. Você pode usá-la, se quiser. Eu não vou usá-la aqui, vou fazer de outra maneira. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade, essa dica é mais simples. Quando a gente for marcar aonde da cintura, já marca aonde você quer essa cintura império. Tá? Que tem gente que quer ela mais perto do peito, ela um pouquinho mais pra baixo. Então você olha no espelho e vê onde você quer essa cintura império. Tá? Você pode fazer isso, ao invés de usar a dica que eu vou usar aqui agora. A dica que eu preciso, eu preciso do meu entre-seio e a altura de onde fica o meu amílo, aí a altura do meu busto. Porque assim você pode fazer pra vários tamanhos de pessoa, se você não lembrar de ter marcado onde seria essa altura império na pessoa. E daqui até aqui, você vai marcar o comprimento que você quer desse vestido lindo. Da cintura, você vai marcar a altura do seu quadril. Então isso aí ajuda bastante essas medidas. Tá? Aí você fala, ai, vai ter manguinha. Não, a manguinha é diferentona. Vou explicar pra vocês também como ela funciona. Agora eu quero ver vocês lá na outra tela comigo pra gente conversar muito sério. Qual que é a conversa séria, gente? A gente tem muito conteúdo aqui. Tem conteúdo, sim, toda semana, de segunda a sábado. Sábado, você pensa assim, mas sábado eu não vejo vídeo. É porque às vezes você não é membro. É um conteúdo exclusivo de membro. É um curso que a gente tava deixando, fazendo aos pouquinhos e atualizando. E os membros tão vendo primeiro no sábado. Você gosta disso? Você gosta de atualização? Você gosta de novidade? Você gosta de coisa bacana? Então, o membro Gold e Diamante tem essa atualização. O membro do clubinho também tem os seus benefícios, mas assim que eu falo. Dá uma olhadinha, lê, porque de repente o benefício que você quer tá em outro nível. Esse vestido de hoje, ele também é um benefício do membro Gold e Diamante, que é o membro, os membros que vão ganhar o PDF do 36 ao 56 desse vestido e outras coisas mais. O amarelinho é o Gold, o azul é o Diamante e o outro fuxi, ó lá, que é meio lá, rosa, é o clubinho. Então, você vai ver que cada um tem aí escrito direitinho quais são os benefícios. Eu vou falar com você, o clube de membros não é de hoje. A gente já faz uns seis anos de clube. Tem muita gente com a gente desde o começo, desde quando era mato. E elas tão vendo que a gente tá progredindo aí com os benefícios. Então, beleza? Dá uma olhadinha. E eu vejo você daqui a pouco nos membros, quem sabe, não é mesmo? Então, vamos fazer as nossas roupas, luzes maravilhosas. Então, vou pegar todas as medidas que eu tirei. Deixa eu tirar esse aqui, que agora eu não preciso dele. E vamos fazer o tubinho primeiro, tá? Qualquer dúvida, que eu vou tentar explicar tudo aqui. Mas se ficou com dúvida ainda, deixa no comentário, tá? Você fala, Edilane, eu queria um negócio, você não falou, não. Então, escreve aqui, que eu explico pra você, tá? E outra coisa, dá aquele gostei. Mostra pra todo mundo aí que você gosta. O YouTube, ele tem esse negócio. Ele só entende que o vídeo é bom pra você mostrar pra ele. Então, dá esse like, dá o gostei, pra ele poder entender que esse vídeo aqui é bastante relevante. Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vou colocar metade das minhas costas, tá? De um ossinho, outro coloca metade, que é 18. Vem aqui, deixa eu até alinhar aqui, ó, que eu acho que aqui vai ficar torto. Então, a gente já alinha pra não ter problema. Aí eu já faço ele bonitinho. Aí vem aqui, opa, eu ia fazer o contrário aqui, ó, 18. E 18, que é a minha metade. Fiz isso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou colocar a altura. Essa altura depende da metade das minhas costas, mais 5. Então, eu vou pegar 18, mais 5 e marcar aqui e aqui. Então, 18 mais 5 é 23. Marco 23 aqui. Marco 23 aqui. Eu faço essa linha aqui. Depois eu venho e vou fazer as outras alturas que eu preciso. Vou pegar a altura do busto que eu marquei ali, né? 26. Depois a altura da cintura, que é 41. Depois, aqui, tô fazendo um tubinho, tá? Depois a gente já modifica ali todo. Se você já tem um tubinho seu, beleza. Se não, assiste a gente aqui. Não pula, não. Pula isso aqui, não. Porque às vezes você fala, eu já sei a minha base, vou pular. De repente eu vou fazer um negocinho diferenciado aqui. Você perde, tá? Aí não deixa perder, não. Aí aqui, cintura. Vou colocar a altura do quadril 20. E o comprimento que eu quero desse vestido, 90 aqui, ó. Venho aqui e coloco 90 e 90. Agora eu vou fazer as minhas linhas aqui. E vou colocar um quarto da cintura, um quarto do quadril e um quarto do busto. Nos seus respectivos locais. Pra gente fechar essa parte aqui. Então eu venho. Vou colocar aqui, olha. 25. 25 aqui, que é um quarto do meu quadril. Venho aqui 19. E o 22. Pronto, terminei aqui. Vou fazer isso aqui, olha. Aí eu tenho aqui a base, base cona mesmo. O vestido, gente, ele tem zíper. Então eu sei que ele vai ter folga de vestibilidade da cintura império pra baixo. Da cintura império pra cima, já é o contrário. Ele vai estar certinho. Então eu não mexo aqui. Vou mexer aqui depois. O que que acontece? Eu só vou marcar meu entre 6, que é 9. Pra eu não esquecer depois que eu vou precisar dele. Agora a gente vai fazer a queda de ombro. Tá? 3 pras costas, 4 pra frente. A partir do 4 aqui, eu acho o valor dessa linha. E acho a metade. Aqui no meu caso dá 19, acho a metade, 9,5. Entro 1,5 aqui. Aí com esses dois pontos faço costas. Com esses três pontos, eu faço a frente. Aí eu venho aqui, olha. Faço aqui. Depois nos outros três pontos, faço isso aqui. Agora eu vou fazer o decote, tá? Ah, eu vou precisar do decote? Eu vou fazer por causa que eu preciso da linha do ombro. Não tanto essa parte aqui. Então eu vou fazer o quê? 18, ou metade das minhas costas, dividido por 3. Então 18 dividido por 3 dá 6. Eu só preciso dessa linha. Você fala só dessa? É. O decote, ele é o padrão que a gente vai trabalhar. Então eu só preciso dessa parte aqui. Vou passar a carretilha. O Fabiano, ele vai mudar aí pra mim, pra parte das costas. Porque a gente vai fazer costas primeiro, antes de fazer frente. Tá? Eu venho aqui, ó. Dessa maneira. Não, na verdade não, amor. Pensando aqui, eu tenho que fazer o império primeiro, tá gente? E aí depois eu faço costas, senão não adianta eu mudar pras costas agora. Esse aqui eu vou ter que mudar a minha estratégia. Mas eu venho aqui e passo essa parte aqui nele, já de uma vez, ó. Que eu já fico livre, tá? Então vamos lá. Eu já passei aqui, depois eu passo a caneta direitinho. Vou fazer a frente. Abre pra nós a frente, quando você puder, meu amor. Pra gente poder trabalhar aqui. Enquanto ele tá fazendo a abertura, eu vou fazer a parte aqui que eu preciso. Obrigada, pode ser. A gente fala império, porque assim, tá vendo? Acabou o peito dela, tá ali a parte que a gente vai fazer da roupa pra ficar bonitinha. Aí você fala, gente, império é isso? É. A cintura que é aqui, ela passa pra parte de cima. Gente, meu marido é maravilhoso. Tem essa parte da manguinha que vocês vão ver como é que ela funciona. Tá? Eu achei ela bem diferentona pra explicar pra vocês. Dá pra ver melhor nas costas, a frente, por causa do bracinho dela. A gente não dá, mas é uma manga diferentona. Vocês podem fazer em outras roupas? Com certeza. Às vezes a pessoa chega e olha rapidinho o vestido e pensa, ah, tem graça, não tem nada e tal. A manguinha hoje é o diferencial. Mais do que o império. É a manguinha. Então, presta atenção no que eu vou explicar pra vocês. Aqui, olha, pra mim achar o peito, essa parte, eu pego aqui o meu busto. Tá? Isso aqui é pra todo mundo. Divido por oito. No meu caso, meu busto é oitenta e oito. Se eu dividir por oito, vai dar onze. O resultado que der aqui, pra qualquer pessoa, você vai tirar quatro e meio. E você vai achar o resultado do raio do seu busto. Seis e meio. Isso aqui é batata? Pra todo mundo vai dar certo? Gente, isso aqui é o que mais chega perto de um busto real. Uma outra pessoa, ou vai ficar muito grande, vai ficar muito pequena. Porque existe essa probabilidade. Mas é aquilo. É a matemática pra gente achar o peito padrão. Tem gente que não tá no peito padrão. Então, vai ficar meio difícil, mas é o que a gente usa. Então, seis e meio. A partir daqui da marcação do meu mamilo, eu vou marcar aqui seis e meio. Eu preciso marcar todo ele, não. Eu preciso marcar ele só nessa parte de baixo. Então, eu venho aqui e marco seis e meio. Então, eu preciso de meio peito, praticamente. Meio peito aqui. Aí, meio peito aqui, seis e meio. Seis e meio. Então, meu peito na parte de baixo é esse aqui. Então, na teoria, a gente faz ele garrado aqui no peito. Mas nem todo mundo, igual eu falei pra vocês, tem o mesmo, o circular de todo mundo. O que eu falo pra vocês? Eu venho aqui, pego ele, do tamanho que ele tá, eu vou descer dois centímetros, tá? Dependendo da pessoa, pode descer até mais. Mas dois aqui é o mínimo pra ele não ficar agarrado ali no seio. Deixa eu guardar ele aqui. Então, minha cintura, ela deslocou daqui pra cá. Então, eu tenho uma cintura bacana aqui. Só que acontece, tem evazê ainda nesse vestido meu. Então, eu tenho que fazer um evazê bacana. Então, o evazê aqui, ó. Aqui eu não vou mudar, mas o evazê vai vindo aqui. Normalmente, eu vim da cintura. A cintura é aqui agora. Então, o evazê tem que vir de lá. Você pode colocar o tamanho do evazê que você quer. Lá vocês viram que ele tem uma amarração, não é elástico. Você pode colocar elástico? Pode. Ele tem uma amarração. Daqui pra cá, eu prefiro cortar do que marcar na roupa, tá? Então, isso aqui vai ser separado. Parte superior e parte inferior. Pra eu colocar depois aquela faixinha aqui pra gente amarrar, tá? Apesar de eu estar marcando aqui, a faixinha ainda vai vir aqui pra baixo pra amarração. Então, eu venho, fiz isso, eu já vou fazer aqui, ó. Essa parte, porque eu vou precisar lá nas costas. E vou colocar papel aqui na lateral pra gente fazer a parte do evazê. Então, eu vou fazer o evazê tanto pra frente quanto pras costas. Lembrando, tá, gente? Esse molde, ele vai maravilhoso pros membros gold e diamante, igual eu tô fazendo aqui. Certinho a marcação, o mesmo evazê, tudo. Toda a marcação certinha. Só que diferente do meu, que não tem margem de costura, o dos membros tem margem de costura. Muitas pessoas chegam nova aqui e perguntam, você não tem margem de costura nos seus moldes? Não. Quando tem folga, igual agora eu vou colocar evazê, a pessoa enxerga folga. Por exemplo, eu não coloquei folga aqui. Então, consequentemente lá nos moldes o membro, ele também não vai ter. Porque vou fazer de um jeito pra mim aqui, que eu mostro pra vocês, e lá eu vou fazer de outro. Fica sem ser coerente. Então, cuidado, ó. Eu venho aqui, coloco. Hoje eu aproveito e faço igual pra todo mundo. Lembrando que nas costas tem zíper, né? Se tem zíper é porque, mesmo que eu vou ter essa amarração aí, a roupa, ela foi feita pra você usar o zíper. Aí se eu não quiser usar o zíper, vai ter que colocar folga em tudo, tá? Coisa que eu não tô colocando. E hoje eu não vou explicar essa folga fora da foto, tá? Porque pode confundir as pessoas. Então, eu vou trabalhar de acordo somente com a foto ali. Então, eu venho, estico aqui e vou colocar a roupa com folga, tá? Ah, mas você vai fazer ele pra amarrar? O amarrado ali, gente, é mais pra ficar uma coisa... Como é que fala? Só bonitinho ali, um fake. Ele não vai realmente amarrar ali embaixo. Se a gente vai ter esse corte, a gente vai dar aquela amarradinha só pra identificar. E daqui pra baixo, a roupa tá mais larga. Somente isso. Ah, mas eu queria que realmente tivesse franzido e tal. Aí você vai ter que colocar folga pra cá e folga pra lá. Caso você queira, beleza. Caso não, não coloque. Aí eu vou colocar aqui, olha. Minha folga de 10 centímetros, tá? Ah, se você quiser colocar mais, você pode ficar à vontade. Mas olha, se eu pegar aqui maior... É que o maiorzinho eu consiga trabalhar. Então ele tem que vir, olha, daqui até aqui, ó. Então eu venho, ó. Faço isso aqui. Aí eu tenho essa folga, tá vendo? Tá aqui. Ah, mas eu queria que mais largo. Eu falei pra você que é mais largo. Você coloca a folga aqui pra ele ficar. Ali a amarração, gente. Tanto que por causa do zíper, ele... A amarração não atravessa o zíper, não. O zíper vai ficar aqui. E a amarração vai existir pra dar aquele charme, tá? Aí eu venho... Peraí, deixa eu ajeitar aqui minha régua. Porque a gente tem que fazer a arrumação da ponta ali do evazê. Então, daqui até aqui eu vejo quanto que tem. Tá? Nesse caso aqui tem 55,5. E eu tenho que ter a mesma conferência aqui de 55,5, ó. Olha onde 55,5 dá, ó. Então eu tô tirando essa parte toda e ajeitando pro vestido. Fiz isso aqui. O que que acontece? Essa saia frente e costas aqui tá igual. Venho aqui, faço isso. Aí eu ajeito aqui. Aí eu venho e corto, ó. Corto aqui. Lembrando, quer colocar elástico, tem que colocar a folga ali na lateral. Coisa que eu não fiz. Ó, vem aqui, tiro aqui. Aproveito esse retalho aqui daqui a pouco. Vou cortar esse aqui até o final. Então, aqui tá a minha saia frente e costas. Eu vou separar ela. Lembrando, tem zíper nas costas, então não é dobra do tecido as costas. Deixa eu pegar aqui e colocar assim que ele não mexe. Então, aqui é frente. Uma vez, sobra do tecido e o fio é aqui. Aí eu venho aqui, costas, duas vezes, porque aqui vai ser zíper. Então, a gente sabe que aqui é meio costas. Aí a gente tem ele aqui, os dois, que vou deixar aqui. Agora a gente vai fazer a parte de cima. Já cortei a parte da cintura, né? Da minha cintura e pele, mas agora tem que fazer o decote. Eu não fiz o decote, porque os dois decotes frente e costas vão ficar no meio da nossa cava. Então, eu venho aqui, alinho o meio da cava, que aí já alinha frente e costas. Eu faço isso aqui e alinho. Pronto. Agora eu vou começar com costas. Aí, amor, você já pode colocar costas aí, ó. Abre só a parte de cima superior pra mim, fazendo um favor, enquanto eu escureço essa parte aqui, ó. A Bê não vai ajeitar. E pra vocês verem como é que é. Eu venho aqui. Então, vocês podem ver, ó. Pega a metade da cava. Aí tem essa parte mais inclinadinha dele, não fazer, tá? Aqui da lateral. E vem essa manga aqui, como se fosse alça, fazendo essa parte aí da manguinha. É uma manguinha nova. Aí vocês podem ver que antes do Fabiano diminuir, tem o zíper e tem a parte da faixa que passa naquele zíper. Então, a parte da faixa que amarra não necessariamente é verdadeira. É, vai amarrar na frente pra quê? Dá aquele lacinho pra ficar mais ajustadinho no corpo. Mas é uma coisa bonitinha de se ver, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente sabe que é costas. E vai ter zíper. Normalmente, quando o zíper sobra, esse aqui, ó, é um zíper de 40 centímetros. Então, vamos lá. Aqui, olha, eu fiz o piloto. Então, o que a gente vai fazer aqui pra ele ficar bonitinho, a gente vai entrar aqui, ó. 3 centímetros, tá? Vamos refazer essa parte aqui. Pode ser a mão, pode ser com curva. Não tem problema, não. Não precisa ser cavado, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque já vai ficar muito exposto aqui se a gente deixar. Porque isso aqui fica exposto. Então, você não faz pequeno, não, porque vai parecer muito sovaco aqui. Vai ficar muito exposto, a gente quer fechar. Então, você pode olhar aqui, você pode fazer metade desse caminho ou fazer um pouquinho mais pra baixo. Vou falar metragem pra você, fica errado, tá? Porque dependendo da pessoa, essa parte dela aqui é grande. Então, você vê o que seria aqui, ó. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Só pra vocês terem noção. Aqui eu tenho 12. Então, vamos trabalhar, se eu trabalhasse com a metade, com 6. 6 pra mim ficaria bom? Possivelmente, mas é uma ideia pra todo mundo, o trabalhar com metade. Se você ver aqui, a Edilane, vou colocar aqui o que você enxerga. A Edilane eu fiz, mas eu achei que aqui ainda ficou muito aberto. Eu posso fazer um pouquinho mais pra baixo? Você pode vir aqui e fazer um pouquinho mais pra baixo, tá? Isso aí não é errado, não. Ah, só temos duas fotos. Todas elas, a moça tá com o suvaco abaixado. Então, não dá pra ver direito. Por isso que eu tô falando com você. Eu fiz piloto e eu sei que se você trabalhar com menos da metade aqui, vai aparecer. Um pouquinho mais da metade não tem errado. Então, aqui ó, eu tô trabalhando com 6 e 6. Se eu quiser, acho que tem mais uns 2 que eu entrei aqui. Olha, ó, 2 centímetros. Se eu quiser trabalhar com 8, não tem problema, tá? Por quê? Porque eu tô tampando o máximo o meu suvaco ali. Aí eu venho aqui, ó, e subo aqui. Então, que seria a alça dele a partir daqui. Então, daqui pra cá, eu tenho que fazer ele cair ali no ombro, igual vocês estão vendo. Ah, o meu tamanho, pra tampar o ombro, foi mais ou menos 10 centímetros. Então, puxo aqui. Tô falando isso, gente, por causa de... Eu fiz piloto lá. Mas tem gente que vai precisar de mais. Tem gente que gosta de cobrir mais o ombro, tá? Então, eu venho aqui, ó. 10 centímetros é o mínimo. Aí você vai vir 10 centímetros. Imagina que eu tô fazendo aqui, ó. Nesse aqui. Vou fazendo mais fechadinho. Ele vai ter essa curva aqui. Vou colocar a frente aqui, porque a gente sabe. E ombro aqui, ó. Vou ajudar. Então, ele fica assim. Só que ele tá sem o babado. Mas eu preciso fazer esse babado junto com o da frente. Então, eu tenho essa parte aqui, maravilhosa. Se você quiser forrar a frente, você pode forrar, porque aí você já faz o acabamento daqui. Tá? Então, se for... Ó, eu tô fazendo costas, né, gente? Se for olhar aqui, ó. Nas costas, você pode forrar junto com a frente, só essa parte. E aí você faz o acabamento daqui. Se você não quiser forrar e só acabar com o viés, também não tá errado. Aí você acaba com o viés aqui e aqui. Ali, no caso, tem viés aqui e tem viés aqui. Aí você vê o quanto de tecido que você for. Se for com o viés aqui e viés aqui, duas vezes. Se você quiser forrar, quatro vezes pra forrar, tá? Aí isso vai de cada um. Aí você pergunta, qual que é o mais prático? Eu vou ser sincera com você. Mais prático sempre é viés. É mais limpinho. Aí eu venho aqui, essa parte aqui, ó. Eu vou precisar. Vou colocar aqui cava. Vai vir todas as indicações pro membro, tá? Então, não precisa se preocupar, não. A gente coloca tudo indicando certinho. Aí eu venho aqui, ó. Corto. Gente, isso aqui é uma outra maneira de fazer manguinha. Que é bem simples. Às vezes a pessoa não gosta de fazer aquelas mangas que eu ensino. Quer fazer umas coisas diferentes? Aí faz. Eu vou deixar assim, ó. Só pra eu não perder e vou fazer a frente. A frente é a mesma coisa. Nessa linha daqui, eu vou entrar aqueles três centímetros. Então, eu venho aqui, olha. Três centímetros. Por que eu tô entrando três? Porque às vezes a pessoa não entende. É uma pence camuflada pra que não fique frouxo, tá? Então, a gente precisa disso pra dar aquela travadinha no decote, pra ele ficar melhor. Aí, se eu não precisar, se você não precisar, não faça. Mas como é que eu vou saber? Fazendo. Então, eu venho aqui, a mesma coisa. Vou achar a metade, né? E depois colocar aqueles mais dois. Tem que ser igual, tá, gente? Aqui, olha. Dá 14. Então, a metade é 7. Então, eu entro 2. Se eu estiver trabalhando com um pouquinho maior que a metade. Por quê? Pra cobrir mais a axila. Ah, mas eu quero a manguinha estreita. Então, você faça. Mas lembrando, essa parte aqui vai ficar um pouquinho aparente. É a mesma coisa. Vou seguir reto aqui, ó. Porque aí eu preciso da linha do ombro aqui, seguindo. Aí eu vou marcar a partir daqui 10. E esse 10 vai morrer aqui, ó. É que eu escrevo o ombro. Porque na hora de colar, eu não esqueço. E cava. Aqui é a minha frente. Mesma coisa. Ou você trabalha com viés aqui e o viés aqui. Se for viés, aqui é a dobra do tecido contínuo de qualquer jeito. É uma vez. Pra viés. Duas vezes. Se você for trabalhar com forro. Você pode fazer forro na frente e viés nas costas. Os dois forrados. Tá? Os dois com viés. O interessante é você fazer do jeito que você gosta. Aí eu venho aqui, ó. Vou limpar. Venho aqui. Faço isso aqui. Fiz isso aqui, ó. Essas duas partes estão aqui. Tiro essa aqui. Aí você fala assim, e a parte que vai ser colocada aqui? A gente vem e acerta o túnelzinho. O túnelzinho tem que ter dois centímetros de túnel pronto. Então, ele tem que ser quatro centímetros, tá? Ó, túnel. Quatro centímetros. Eu já tô calculando com a margem de costura. E normalmente é esse valor com o das costas, ó. Então, meu túnel. A gente já deixa pronto aqui pra ir pra manga. Meu túnel aqui tem que estar... Dezenove e meio. Mais vinte. Então, aqui deve ser vinte. Pera aí, deixa eu colocar no lugar certo. É, vinte aqui. Então, aqui vinte com mais vinte. Dá o quê? Quarenta. Só que quarenta é na dobra. Então, ele tem que ter um túnel de oitenta. Quarenta centímetros, né? Por quê? Vinte é só uma parte das costas. Nas duas partes é quarenta. Vinte é só uma parte da frente. Então, com as duas partes é quarenta. Que dá oitenta centímetros pra gente colocar o túnelzinho lá. Mas na costura vocês vão enxergar como é que a gente faz. E aqui, olha. Tem as cavas. Então, eu sei que uma cava tem que ficar virada pra lá. E o outro ombro, ó. Porque as cavas estão deste lado. Vem aqui. Deixa eu colocar costas. Faça isso aqui. Vou colocar só a fita. Só pra vocês entenderem. Se ele for ficar desse jeito, porque vai pro ombro. O que que acontece? Vai ficar duro. Eu preciso manter essa parte aqui. Mas essa parte aqui eu abro. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou fazer... A abertura. Pro godê. Você abre o quanto você quiser. Tá? A gente vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Aí deixa eu ver aqui o que vai ficar. Aí vocês podem olhar aí. E você fala assim, ó. Adilana, eu quero bem rodadinho. Eu quero pouco rodadinho. Isso aí vai com você. Eu vou colocar aqui... Nessas aberturas que eu fiz aqui, olha. Eu vou colocar mais ou menos dois centímetros. Então aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Dezesseis centímetros. Então eu venho. Vou segurar um aqui. Você pode colocar mais, tá? Eu venho aqui e vou abrindo dois. E tem que cortar ele no godê, tá? Pra ele ficar... Um caimento bacana. Dois aqui. Dois aqui. Dois. Tô colocando dois em tudo. Aí você vê que ele vai rodando aqui, ó. Gente, aqui, ó. Não foi até o finalzinho. Isso, ó. Dois centímetros. Dois. Dois aqui. Depois centímetros... Então ele vai ficar assim. Ah, eu queria que ele ficasse mais aberto. Então você faz quase um caracol. Isso aqui, gente, é a gosto do cliente mesmo. Então eu venho. Ajeito aqui. Passar aqui, ó. Mantenho o tamanho daqui até com as curvas erradas. Depois eu venho aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Então, ó. Aí ele vai ficar abertinho assim. Se você quiser mais, você abre mais, tá? Nem todo mundo gosta de ficar muito negociado. O negócio da menina tá bonitinho, mas não tá aquela coisa babadão. Aí aqui, ó. Desse jeito é onde que eu vou ter a cava, né? Essa marcação aqui é a cava. E a marcação dele de cava é aonde aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Mas aqui a gente tem essa marcação da cava aqui, ó. Lembrando que a marcação... Deixa eu ver se eu tô marcando certo. A marcação dela é aqui, ó. Então esse aqui é frente? Não. Frente é sete. Nove aqui, ó. Marcação da frente aqui, ó. Lembrar. E a marcação dele é aqui. Então na hora de colocar, ó. Essa cava é do ombro da frente. Não, só que fala. Eu falei frente, isso aqui era costas. Então, costas. Aí que eu comecei com ela aqui primeiro, ó. Vem aqui, ó. A marcação daqui até aqui a gente costura. Aí a mesma coisa da frente aqui. Eu venho aqui, ó. Vem aqui até aqui, ó. Direitinho com a marcação aqui. Aí a gente faz. Eu quero ver vocês amanhã. A gente vai tá costurando ele bonitinho. Essas duas partes. Essa aqui duas vezes, tá? Então a gente vem de colocar no fio assim ou no fio assim. A gente coloca ele meio assim, tortinho. Em comparação. Enquanto esses estão aqui, ó. Esse aqui tá desse jeito. Aí a gente... Tem aqui o vestido maravilhoso. Mas é aquilo, hein, gente? Eu vou esperar vocês pra gente fazer. Assiste o vídeo. Não pula, que sempre tem informação. O que que acontece? A gente tá aqui de segunda a sábado. Quer saber mais sobre o canal? Tem aqui embaixo no... Debaixo do vídeo os links pra playlist pra tudo. E eu falo com você sem sombra de dúvida. Seja membro que você vai amar. Tá? Vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.